Não, 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 acredito, Flamengo, Flamengo, Gabigol, aí, o presente do Artuzinho da minha esposa Tatiana, Flamengo, estourado, papai, muito obrigado, Flamengo, muito obrigado, Palhaço Tutu, muito obrigado, família, muito obrigado, meu filho Artuzinho, meu Deus abençoe, dê muita saúde, minha esposa Tatiana, tamo junto, vamos inaugurar ela já já, tomando boi para tirar a catiga de gambá,